E o Brasil deve criar um Disque Denúncia contra o Racismo. A novidade foi anunciada depois de reunião com autoridades dos Estados Unidos que marcou a retomada do Plano de Ação Conjunta para combater o racismo. Um Disque Denúncia voltado para crimes de injúria racial deve ser criado no Brasil ainda este ano, segundo a ministra Aniele Franco. O anúncio foi feito após a ministra comentar nesta terça-feira o episódio de racismo contra o jogador brasileiro Vinícius Júnior do Real Madrid na Espanha no último domingo. Essa também é a nossa ideia de ter um Disque Racismo aqui até o final do ano que seria o nosso 138. E agora é questão de honra que a gente siga para além de combater também criando maneiras para que essas pessoas racistas sejam identificadas e punidas devidamente. Nesta terça-feira, a ministra Aniele Franco participou da primeira reunião com representantes do governo dos Estados Unidos para discutir o Plano de Ação Conjunta para eliminar a discriminação racial e étnica e promover a igualdade. Esta reunião é resultado do compromisso firmado pelos presidentes Lula e Biden de retomar o Plano de Ação. Os encontros vão propor novas políticas de ações afirmativas, além de intercâmbios e trocas de experiências entre os dois países em diversas áreas, como educação e saúde. Todos nós precisamos fazer mais para evitar que essas situações aconteçam em todo o mundo. Não é uma questão de um só país, é de vários países. A representante especial dos Estados Unidos para Equidade e Justiça Racial, Desiré Smith, disse que a ação é uma oportunidade de fazer um progresso real para melhorar a situação das minorias raciais e que o combate ao racismo é um dever de todo o mundo. Temos a oportunidade em 2023 de finalmente fazer real progresso em assuntos que impactam as pessoas de descendência africana e pessoas indígenas em ambas as comunidades. E eu ouso dizer que o que fizemos no JPR pode ser um modelo para os países do mundo.